Tudo bom, pessoal? Hoje eu trouxe aqui pra vocês uma amiga minha que já veio aqui, já fez vários vídeos conosco, já fez palestras com a gente, é uma pessoa super querida pelos nossos clientes, e eu trouxe ela aqui porque agora nós percebemos, lembram que eu falei pra vocês lá atrás, muita gente se animou, não, a taxa de juros agora tá caindo o Selic lá embaixo, o país tá emitindo papel moeda, o governo tá indo pra cima, mas tem algumas coisas que independem da questão do governo, nós estamos falando em macro, nós estamos falando numa economia globalizada, às vezes alguma coisa que acontece de um lado do mundo ou interfere nas coisas que às vezes estão no planejamento de um início da economia, por exemplo, então a gente tá vendo agora aqui congelamento de preços indireto, quem lembra aí da época, a Sarney lembra muito bem da história do congelamento de preços por causa de inflação, eu avisei lá atrás que a gente poderia sim ter um problema de inflação no Brasil, sério, em razão, juros baixos, dinheiro sendo colocado no mercado de uma forma talvez aí precipitada, tentando salvar uma economia, acabou piorando em algumas outras áreas, as pessoas estão um pouco preocupadas com isso, principalmente com essa questão de inflação, que pode vir a partir de 2021 de uma forma muito gritante, um país que já vinha tentando se recuperar de uma crise, de um rombo financeiro gigantesco, o 2021 pode ser um pouco mais crítico nessa questão, e aí isso obviamente acaba fazendo com que as pessoas tenham mais interesse em dolarizar seu patrimônio e até eventualmente sair do país. Então eu trouxe aqui hoje pra vocês Bruna Alleman, minha amiga, minha super irmã, minha parceira, gosto demais dela. Bruna, dispensa a apresentação, né? Mas bem-vinda de novo, obrigado. Obrigada a você, mas de novo, né? Uma honra estar aqui e cada vez mais pessoas indo atrás de mim e de você pra querer mudar, né? Exato, é isso, tem acontecido bastante. E é por isso que eu te convidei mais uma vez aqui pra conversar com a gente, porque eu percebi nessas últimas duas semanas, e eu acredito que você também, porque a gente tem alguns clientes em comum aí, que muitas pessoas têm voltado a falar sobre o EB-5. Em novembro do ano passado ele teve um aumento, as pessoas ficaram achando que não, aí vai cair, vai cair, e realmente teve um decréscimo no número de pessoas que se interessaram por esse visto, em razão do valor e principalmente em razão da pandemia, né? Que muita coisa estava incerta, as pessoas não sabiam muito bem pra onde ir, o que ia acontecer, como ia acontecer, e agora as coisas começaram a tomar um formato, eles começaram a enxergar um risco grande pra 2021 e seguintes, né? 2021, 2, 3, até 2025, então imaginando que nós vamos ter aí um impacto com relação às decisões tomadas em 2020 por causa da pandemia, emissão de papel, emissão de títulos, não pagamento de alguns outros títulos, rolagem de dívida, baixa selic, uma série de coisas, e começaram a querer dolarizar patrimônio e fazer um planejamento de migração pra outros países, no caso, Estados Unidos, mas eu recebi também muitos contatos com relação a Portugal, tá? Mas eu vou falar especificamente dos Estados Unidos. EB-5, como é que você tem visto essa situação, né? Como é que tá essa procura de EB-5 junto à Lightstone, que você representa muito bem, por sinal. Como é que tá essa procura hoje, né? Antes, talvez menor, hoje maior, eu queria que você falasse um pouco disso. E queria que você falasse também sobre sobre o quanto os brasileiros estão preocupados com essa questão dos próximos anos que vão vir. Eu anotei aqui outras cinco perguntas de clientes que fizeram pra mim. Vou fazer pra você. Gostaria que você respondesse, mas vamos começar por aí. Lógico. Não, primeiro assim, o desenho é muito claro. Se fosse desenhar um gráfico, foi praticamente exponencial o crescimento no último mês, mais especificamente, né? Eu acho que todo mundo, e lógico que a gente tem uma mídia tendenciosa, isso eu já vou fazer uma crítica, vou me bater aqui, mas sim, porque durante a crise, né? Desde lá do aumento em novembro e agora no meio da crise, ainda temos muito aquelas pessoas que ficaram jogando na mídia, não faça o EB-5 agora, porque vai diminuir de novo por conta da crise e tudo mais. Então, aquele monte de informação e totalmente incerta, acabou trazendo muito medo para os investidores. Mas hoje eu vejo eles apostando mesmo. Primeiro ponto, cansaço. Cansei. A maioria empresária. Bruna, cansei. Não estou conseguindo levar para a empresa. Mas o futuro não chega. Exatamente. Eles não tiveram nenhum benefício fiscal, tributário, né? Então, eles estão tendo que manter, enfim, tem todas as políticas. Eu entendo o lado de quem está empregado, mas a gente também tem que entender o lado do empresário, afinal, ele que movimenta o dinheiro e a economia, né? Então, ele acabou não tendo benefício nenhum durante essa pandemia e ele não está enxergando nada a longo prazo. Ele falou, não aguento mais. Não aguento. Independente de questão política, são decisões políticas e econômicas que entra partido e sai partido e nós estamos no mesmo lugar. Então, quando a gente acha que vai melhorar, vem e cai de novo. E muitos já experientes, né? Então, eles estão me trazendo aí histórias que já tentaram inúmeras e inúmeras vezes. Ele falou, não quero mais perder dinheiro. Eu prefiro tentar alguma coisa em outro lugar ou viver até de rendimento nos Estados Unidos do que tentar empreender novamente aqui no Brasil e continuar aqui a minha empresa aqui no Brasil. Eu acho que esse foi o principal ponto e esse cansaço mesmo. Nós não temos... Teve aí um tempinho que o pessoal ficou pensando um pouco mais em relação ao dólar, mas o cenário econômico aqui já está muito bem desenhado. Não tem muito mais o que a gente fazer. É aceitar. Aceita que dois menos e se você quiser, pega a sua mala, investe os cinco bilhões e meio e vai embora. Eu tive uma situação, não faz parte das perguntas aqui, mas eu queria ouvir a tua opinião. Eu, na semana passada, tive dois clientes meus que são dois clientes que trabalham com o mercado financeiro, tá? São clientes, não são amigos que eu costumo consultar. Mas eles trabalham com o mercado financeiro há bastante tempo e eles vieram falar comigo que eles falam, Daniel, nós estamos apostando no dólar a oito, porque a partir do ano que vem nós temos um cenário um pouco diferente, nós temos os Estados Unidos desesperados aí para manter emprego e principalmente para manter o dólar como ocorrência, né? Como moeda de currency mundial, que hoje está perdendo para moedas eletrônicas e a China está bombardeando em cima disso. Então, eles estão extremamente agressivos em cima disso. algumas medidas o Fed já está tomando justamente para que isso continue, o dólar continue sendo uma referência mundial, principalmente a partir de agora, com esse rombo de quase 4 trilhões de dólares de emissão de papel, moeda e títulos e tudo mais, que vai ter que ser coberto. Já tinha aí um rombo gigantesco, agora temos mais 4 trilhões somados a esse rombo em seis meses. Exato. O que você acha? O dólar pode ir para um número muito maior? Eu te pergunto isso porque eu lembro de uma última conversa que nós tivemos onde um cliente fez um investimento de 500 mil dólares no EB5 há dois anos e pouco atrás e ele, só pela valorização do dólar, ele dobrou o capital. Exatamente. Então, eu pergunto isso para você porque, de repente, pode ser que aí o dólar vá a 8 e se você fez um câmbio de 500, na verdade, 900 mil a 5,60, se o dólar bater 8, você vai ter um ganho de capital gigantesco, muito maior do que qualquer outro tipo de investimento que a pessoa possa pensar em ter. Só nessa questão de valorização de moeda, não estamos nem falando em pagamento de percentual de juros, de retorno. Não, eu acho que sim. Igual eu sempre falei para você, nós estamos só olhando para o buraquinho. A história ainda vai vir e tudo, nós vamos carregar todas as políticas econômicas que estão sendo feitas agora e todo o rombo que nós estamos criando agora, nós estamos olhando o buraco. O Brasil, eu acho, que ainda não conseguiu pular. Na hora que ele realmente pular, enxergar, ter aquela visão geral do tamanho do buraco que ele cavou, eu acho que isso daí vai explodir um pouquinho mais. Então a gente também tem os pontos da questão das eleições americanas que afeta, mas não afeta muito, mas dependendo de quem ganhar, a ideia é fortalecer cada vez mais, igual você falou, a moeda americana, aí o dólar não tem, o real não tem vez, não tem como. Em questão de valorização, eu acho que é interessante sim, mas sabia que eu vi uma mudança em relação aos clientes, porque antes o cliente investindo no EB5, ele já pensava nessa valorização. Hoje, ele já está pensando em tirar 100% do dinheiro do Brasil, então ele já não está nem preocupado, ele está colocando no custo dele, ele falou, antes de chegar a 8, pelo menos eu faço uma conversão, o meu dinheiro vai, eu vou ter mais dinheiro nos Estados Unidos e não estou preocupado se vai chegar a 8, eu prefiro fazer com 5,5 mesmo e já está tudo nos Estados Unidos e eu estou protegido. Hoje eu tive, hoje, eu tive uma reunião com um cliente que me falou a mesma coisa, a mesma coisa. Ele falou, olha, eu prefiro hoje fazer uma conversão a 5,5 do que esperar até o final do ano e ficar na incerteza, na angústia e perder sono na incerteza do que vai acontecer. Então, eu tenho isso comigo que realmente era um bom momento para as pessoas começarem a pensar nisso. E uma outra coisa que eu acho que a gente acaba esquecendo de dizer, eu falei isso em um vídeo em maio, se eu não me engano. Eu falei, olha, as pessoas têm que tomar muito cuidado, mas muito cuidado porque estão falando, não, agora a Bolsa subiu, está melhorando isso, o dólar está caindo, aquilo está fazendo e eu batendo sempre em cima da questão da inflação. Todo mundo falando, não, mas isso não impacta, não vai impactar na inflação, o dólar não vai impactar na inflação, a subida do dólar não vai impactar na inflação. Muitos produtos de consumo de cesta básica são precificados em dólar por serem commodities, eles estão precificados em dólar e hoje você vê, sim, o governo congelando preços indiretamente, justamente porque estão na cesta básica e jogaram lá para cima a inazão da inflação. Exatamente. Vários setores, inclusive no consumo, disso que nós vamos ter um problema muito, 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 muito sério. sem falar que a dívida brasileira já está ali a 100% do PIB, o que é um absurdo. Ou seja, começa o PIB e ganhou. Que complexo essa história. Mas vamos falar sobre o EB5. Explica para a gente um pouquinho, Bruna. Vamos dizer, hoje eu quero fazer um investimento no EB5 que aprovado vai dar um green card para mim e para a minha família. por onde eu começo. O que os seus clientes mais querem saber? Qual é a maior dúvida? Qual é a questão mais polêmica para o seu cliente? Hoje é a segurança em relação ao projeto. Não é tanto o retorno. Eu acho que durante muito tempo o brasileiro estava pensando em fazer o EB5 e ganhar dinheiro com o EB5. hoje ele está preocupado em relação Bruna, vão ter o meu green card mesmo e para você ter o seu green card você precisa ter a segurança no projeto. Então eles estão deixando de procurar aquelas empresas pequenas, projetos pequenos, centros regionais não consolidados. Muitos, muitos, muitos. Exatamente. Outra também porque do ano passado para esse ano tivemos muitos históricos de fraude. quem vai buscar sobre a EB5 acaba escutando muito sobre isso. Então hoje a primeira pergunta e a maior preocupação deles é não quero nem saber quando que eu vou receber eu preciso ter a certeza que você vai entregar o meu green card. Eu acho que a preocupação da mudança está muito maior do que qualquer tipo de retorno. Essa certeza é uma faca de dois gumes porque essa certeza não tem como alguém dar que tem uma série de questões que impactam mas pelo menos a certeza da legitimidade e segurança do fundo e isso eu acho que é importantíssimo para o cliente. Só por... Não... Não... Não, é mitigar os riscos. O projeto tem que ser no risco mas você tem como mitigar os riscos. Buscar uma empresa consolidada financeiramente que tem muitos projetos desenvolvidos já devolveu dinheiro já tem projetos entregues enfim sempre pesquisando em relação ao histórico da empresa. E isso é uma outra coisa também que é importantíssimo as pessoas saberem. O capital de investimento ele tem que estar em risco ele não pode ter nenhum tipo de garantia porque senão ele descaracteriza o investimento do EB5 então é importantíssimo a pessoa também entender um lado e o outro da situação que ele precisa ter o risco porém o risco administrável e o risco também com a garantia de retorno desse capital porque tem risco E é um risco muito grande porque inclusive em projetos passados e clientes que perderam que tiveram que investir de novo fizeram contratos não, mas eu fiz contratos separados então ele fez o contrato do B5 e daí o dinheiro parece que pingava de novo porque ele tem um contrato separado que ele recebeu um apartamento depois enfim isso é garantia pessoal então assim não tenta fraudar nenhum tipo de garantia Eu soube desse caso nunca tive nenhum cliente com eles mas eu soube desse caso e é uma empresa gigantesca tá é uma empresa gigantesca foi uma empresa muito grande começou a fazer esses contratos paralelos onde eles entregavam um apartamento num contrato à parte eles davam no final no final em vez de devolver 500 mil eles entregavam um imóvel no valor do investimento que poderia inclusive estar mais valorizado e nós ficamos sabendo de muitos problemas com relação a isso até essa empresa mesmo acabou arcando com custos de advogados para os clientes porque eles percebem que a coisa ia realmente ter um questionamento e um problema gigantesco é uma coisa para as pessoas tomarem bastante cuidado fala uma coisa para mim quando a pessoa faz um investimento esse investimento na Lightstone ele vai para onde? ele vai para uma escrow account até uma escrow account nada mais é pessoal que uma conta intermediária e eu só consigo liberar esse dinheiro a partir do momento que foi peticionado que deu entrada enfim tudo mais e você recebe uma confirmação de que seu processo já está sendo analisado pela imigração aí ele vai por uma conta do projeto especificamente a Lightstone por uma estrutura financeira ela cada projeto ela tem uma conta específica assim não se mistura com a conta da empresa e não mistura com nenhum outro tipo de investimento isso traz legitimidade e lógico que ele do diligence e compliance em relação ao projeto bacana e essa questão você falou muito bem colocado cada um dos projetos fala para a gente aqui qual é hoje o projeto mais bacana que tem na Lightstone é o que? Hoje é um maravilhoso é o primeiro projeto que a gente tem que tem o nome da Lightstone que fica no Bronx em Nova York são duas torres de multifamily são 800 apartamentos então voltado para a média renda um pouco com aquele lifestyle tirar um pouco o pessoal de Manhattan e são dois prédios comerciais e também com shopping embaixo shopping muito voltado um pouco para e-commerce na verdade são aquelas pequenas lojinhas que tem só entrega enfim tudo voltado para a nova atualidade todo mundo saindo de Manhattan ninguém está querendo morar lá perto enfim trazer uma qualidade de vida é voltado ali todo para o mar então assim é uma coisa bem bonita e bem bacana é um dos nossos maiores projetos lógico é o maior projeto essas quatro torres e chama Lightstone New York City Center bacana previsão de entrega quando? 2025 então tem mais quatro anos aí de obra o que não quer que a pessoa vai ter que esperar concluir a obra para ela pegar o brincade dela uma coisa não tem nada a ver com a outra exatamente uma situação de protocolo de EB5 com a conclusão da obra ele vai ter que demonstrar que durante esse período gerou empregos e renda e tudo mais desenvolvimento regional tem uma série de questões tem vários vídeos nossos aqui falando sobre essa questão então eu acho que a gente não precisa falar disso aqui porque senão vai ficar muito longo bacana vamos falar sobre uma questão que muita gente me pergunta muita gente me pergunta pagamento de rentabilidade como é que funciona? explica pra gente hoje a Lyson trabalha só com o Loan pra vocês que conhecem o intuito não é ganhar dinheiro o intuito é trazer a segurança pra você ter o seu green card e eu conseguir finalizar a minha obra com o dinheiro que está entrando lá né então o pagamento é 1,5% a gente não tem muito mais isso é como se fosse um ano para as pessoas entenderem as duas modalidades o Loan e o Equity o Equity é quando a pessoa entra como sócio do investimento ele adquire uma cota a parte do investimento ele passa a ser um dos sócios daquele investimento é bacana? é bacana geralmente a rentabilidade no Equity é um pouco maior ou pode ser um pouco maior porque ela é flutuante como você é sócio se tiver rentabilidade ótimo bacana você ganhou se não tiver rentabilidade você tem um chamamento de capital e você é obrigado a colocar capital quando você é sócio de alguma coisa e há um chamamento de capital as pessoas não falam isso elas não contam isso mas essa é uma realidade da modalidade Equity você passa a ser um sócio se sobrar dinheiro ótimo você ganha junto se faltar dinheiro ótimo você perde junto e você é obrigado a colocar ali então seus 900 mil pode virar 1 milhão 1 milhão 200 1 milhão 800 o que for se houver um chamamento de capital como diversas situações eu vi acontecendo agora durante essa pandemia as pessoas exato mas aconteceu e a Bruna aconteceu o cliente saiu correndo pra fazer pessoal o cliente saiu correndo pra fazer que disse viu agora tá tendo que pagar 1 milhão então toma cuidado exatamente exatamente então a modalidade lona é uma modalidade de empréstimo se deu ou não deu o seu dinheiro pra aquele determinada função é um problema do centro regional e não um problema seu não haverá um chamamento de capital caso haja uma pandemia uma necessidade um estado que justifique de qualquer forma então a empresa o centro regional é obrigado a cobrir esses riscos através de seguros né então exatamente pra quem tem um entendimento extremamente leigo eu sempre falo você vai investir em renda fixa você vai investir 900 mil dólares numa renda fixa você vai colocar 100% na bolsa superior do mercado levantar subir enfim é basicamente isso você tá jogando no risco e também você vai assumir as perdas então a gente tem um e-mail com data certa pra gente pagar um e-mail ao ano uma data uma maturity date que é o final que a gente que a gente paga o principal então todo ano você recebe os juros e no final somente o principal né não tem muita discussão mas eu acho que isso é sim hoje é um projeto mais seguro trabalhar com low não é só porque eu trabalho mas principalmente em todas essas questões que nós estamos tendo e é mundial né em questão da segurança econômica de qualquer país e principalmente em relação ao mercado bacana bom vamos lá se a pessoa quer mais informação sobre a Light o que ela deve fazer eu vou deixar seus contatos aqui vou colocar todos aqui no descritivo do vídeo quem quiser mandar um e-mail pra você pode mandar questionar perguntar pode vou deixar também o site da Light no caso eles queiram lá entrar e ver o que eventualmente tem ali quais foram as obras quais foram os projetos o que foi concluído o que não foi concluído o que está em obra o que está em projeto bacana e com certeza absoluta o que precisarem basta perguntar pra você tanto pra mim quanto pro Dani também nós estamos sempre alinhados aí os clientes que a gente trabalha junto e temos tido bastante sucesso né essa parceria avisante tem ido super bem graças a Deus graças a Deus vamos que vamos Bruna obrigado de novo eu vou vou te convidar pra mais um vídeo se Deus quiser daqui uns 2, 3 meses porque a gente tem algumas novidades surgindo aí vou te chamar de novo aí com certeza absoluta vai ser bacana quem tiver dúvida só mandar pra Bruna Bruna com certeza vai explicar tudinho sobre essa questão pra vocês Bruna obrigado obrigada pelo convite viu obrigado você fiquem com Deus gente um abraço tchau 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 tchau